Olá pessoal, bem-vindos ao canal TecInfo. Meu nome é Jonathan Trajano e neste vídeo eu mostro como preparar o pendrive com o Windows 10 para fazer a formatação do seu computador. No site da Microsoft vamos precisar baixar a ferramenta oficial do Windows 10 para que possamos fazer o download do sistema e deixar o pendrive prontinho para instalar o sistema operacional Windows 10. Com o download concluído, abra o programa, aguarde o carregamento, aceite os termos e em seguida marque a bolinha na segunda opção, onde diz criar mídia de instalação e clique em avançar. Nesta próxima tela você pode escolher o idioma e a arquitetura do sistema operacional, ou seja, 64 bits ou de 32 bits. Na tela seguinte deixe marcado a primeira opção unidade USB e clique em avançar. Agora coloque o pendrive no computador e clique em atualizar a lista para o pendrive aparecer. Lembrando que o ideal é um pendrive de pelo menos 8 gigas de armazenamento e sem nenhum arquivo dentro dele. Com o pendrive selecionado, clique novamente em avançar e aguarde o programa fazer o download do sistema. Esse procedimento pode demorar um pouco dependendo da velocidade da sua internet. Após a conclusão do download, ele vai verificar se o sistema baixou certinho e se não teve algum arquivo corrompido. E logo em seguida vai começar a transferir os arquivos para o pendrive. E deixar tudo pronto para iniciar uma formatação com esse pendrive. Essa etapa pode demorar um pouco dependendo das configurações do seu computador. Com tudo pronto, note que o ícone da unidade do pendrive já mudou e que o pendrive já está com todos os arquivos necessários para dar boot no sistema. Basta configurar a BIOS do seu PC ou notebook para iniciar a partir do pendrive. Aqui no canal, eu tenho um vídeo ensinando como se faz. O link vai estar na descrição. É isso pessoal, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até a próxima.